Parabéns! Parabéns! Um novo prato de sobrinho. Então está a queixo-me combinado. Está combinado, está assento. Toda a gente pode. Porquê? Vamos ter as batadinhas? Então vá, mas é listo. Quem é que vai? O que é que se leva? Segunda semana de agosto. Eu não quero ninguém me atendo. Não tchetear nem sabe. Ah não sei. Eu vou ficar de tapar as mãos. Me corto com uma mão. E tapar as mãos. Gostou para ouvir? Está bom! A senhora levá-la? Tudo bem? Não espera. Queres ajuda? Não. Vou buscar as mãos. É eu! Não, não. 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 O que você está dando para a frente? Não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.